Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu estou aqui no bairro Monte Castelo com a corretora Valéria. Nós viemos mostrar para vocês essa casa, gente, é um sobradão com quintal, com garagem, com três dormitórios. Começando então, pessoal, aqui pela garagem, uma garagem com piso antiderrapante em cerâmica. Todo quintal tem esse piso. É uma garagem para dois carros. Aqui com a telha... Qual que é a telha? Telha romana. Telha romana. Ali tem um espaço aberto para entrar claridade. Aquela parte ali, toda engrafiato, aqui com revestimento em tijolinho. Aqui fica o portão, um portãozão bem grande, basculante, com abertura para os dois lados. E aqui é a entrada, né, Valéria, da casa? Sim, vamos lá até... Vamos entrar aqui, ó. Aqui é a porta da sala. Uma sala ampla, bem ventilada. Aqui também está com um piso de cerâmica, uma cor verde, marronzinha, uma cor bem bonitinha. Papel de parede, né? As janelas aqui, porta, gente, tudo em madeira, com o vidro jateado. Sim, bem grande. Tem um armarinho aqui embaixo, gente, aqui embaixo da escada. Um armário que cabe até uma pessoa aqui dentro, porque ele é grande. Ali, ó, um armarinho para ser utilizado como depósito. Janela ali também, uma janelinha. O teto aqui todo em gesso. Ah, tem lustre ali na sala. E aqui o spot. Aqui esse banheiro todo revestido também, bem bonito. Banheiro grande, todo em cerâmica, com uma faixinha. Bem grandão o banheiro, né, Valéria? Bem grande. E alto também. Também com acabamento em gesso. Olha que bonito esse lavatório. Muito bonito. Aqui, vocês, na cozinha, com móveis planejados. Bem grande, bastante armários. Sim, espaço ali para micro-ondas. Todos esses armários. O espaço para geladeira. Aqui, já com fogão. Fogão Brastemp. A pia com essa pedra. Já com a pedra. A torneira. Essa torneira gourmet, que está utilizando agora bastante. Tem bastante gaveta. Bastante armário. Lugar para guardar bastante coisa. Descendo aqui na área. Área gourmet, pode ser, né? Com churrasqueira. Tem espaço aqui também. Tem um tanque ali, ó. Tem um em cima e um embaixo. É, ali fica um tanque. Aqui tem um porãozinho. Para guardar ferramentas, alguma coisa. Aqui essa parte com terra, gente. Tem árvores. Né, Valéria? É, dá para fazer uma horta. Isso, dá para fazer a horta. Aqui a parte da churrasqueira. Aqui dá para pôr uma pia. Dá para fazer um espaço bem legal aqui no fundo, gente. É bem grande aqui nesse tanque. Bem grande. Essa é a parte do quintal da área gourmet da casa. Subindo aqui, tem um outro tanque. Tem, dá para fazer uma randeria. Que até, na verdade, deixar só esse tanque dentro também. É. Não ocupar muito espaço. Mas é um corredor até que largo. Isso. O tanque aqui está na parte coberta. Aqui tem tomada para a máquina. E aí nós vamos subir lá para ver os dormitórios. Tem um portão também aqui, gente. Separando essa parte de cima. Lá da parte de baixo. Corrimão e inox. Ali a janela. Tem árvores também ali na rua. Dá vista aqui para dentro. Vamos subir lá. São três dormitórios. Esse sobrado é bem grande. São 140 metros quadrados de construção. Começando aqui das escadas. Escada com revestimento em madeira. Corrimão também em madeira. Aqui tem esses tijolinhos. Acredito que para dar mais qualidade lá embaixo. E aqui. Tem essa joderinha aqui, ó. Que dá bastante qualidade para a escada. Isso. Com aquela lumináriazinha ali também. E também. Aqui esse dormitório é um dormitório infantil, né? Que fizeram uma abertura aqui para a suíte. Né? Para o dormitório de casal. Aqui por esse dormitório a gente consegue acessar o dormitório de casal. Mas tem outra porta ali. Então dá para fechar aqui, né, Valéria? Sim. E aí ficam dois dormitórios. Aqui a porta é balcão. Aqui fora. Tem a sacada. O tamanho dessa sacada, gente. Bate bastante sol. Está toda telada a sacada. Então se tiver gato, criança. Está bem seguro. E aí tem, né, Valéria? Banheiro da suíte. E dá para morar. Dá para morar, gente. Olha o tamanho desse banheiro. Banheiro enorme. Banheiro enorme com baluzinho index. Todo revestido. Banheiro gigante. Aqui fica a janelinha no banheiro. São cômodos bem amplos. Vamos ali ter mais um banheiro. Banheiro social. Aqui também não é pequeno. Banheiro grande também. Banheiro grande também. Banheiro vestido. Com cerâmica. Até o teto. Com box de vidro. E esse é o terceiro dormitório. Terceiro dormitório com ventilador de teto. Tem bastante tomada, gente. Tem bastante tomada, gente. Pode ver aqui. Tomada em todas as paredes. Interruptor. Tem aqui. Tem aqui. É. E aqui a sacada. A segunda sacada do terceiro dormitório. Que dá vista lá para a parte do quintal, gente. Aqui nós estamos na região do Monte Castelo. Tem tudo muito pertinho aqui. Né, Valéria? Sim. Vai muito. Muito cheio de comércio. Tudo próximo. Vai mais plano, né? Então vai muito. Para você resolver de tudo. Fazer de tudo. Essa casa está disponível para compra, gente. Aqui na Imobiliária Império Imóveis. Não se esqueçam. Nós somos focados em venda e locação. de casas e apartamentos aqui na Zona Leste de São José dos Campos. Se você também tem um imóvel e deseja ver ele anunciado aqui conosco, é só nos contatar. Por hoje é isso. Para informações sobre esse imóvel, é só falar com a Valéria. Tchau, tchau.